Salve, amigos e amigas. Aqui é o professor Pietro Nardella de Luva. Hoje, a Constituição Federal de 1988 completa 33 anos. Depois de um longo período de ditadura militar, com torturas, perseguições, mortes, violência, destruição da economia, corrupção, destruição da educação primária, secundária, universitária, pós-graduada, este país, com expresso nojo e ódio, nojo e ódio da ditadura, recebeu promulgada a sua oitava Constituição. Sim, oitava Constituição. Como disse Calamandrei, jurista italiano, acerca da Constituição italiana logo após o período fascista, a Constituição não é apenas um pedaço de papel, mas o sangue de muita gente morta sob os coturnos militares, a fim de ver uma sociedade livre, igualitária, solidária. Na Constituição fez-se uma opção inegociável pelo Estado democrático de direito, tendo a pessoa humana como centralidade e, em torno dela, a construção de princípios, objetivos, direitos individuais e coletivos, direitos sociais e toda uma organização voltada para a democracia. Hoje, 5 de outubro de 2021, a Constituição, portanto, completa 33 anos. E mesmo sob ataques diuturnos das forças neofascistas que governam o país desde o golpe de 2016, especialmente depois de 2018, ela se mantém íntegra como uma carta política e também jurídica. Eu tenho a imensa honra de, ao longo dessas três décadas, lecionar um direito civil com matriz constitucional. É um direito civil constitucional. E também de lecionar direito constitucional. De ter a alegria de lecionar direitos fundamentais, direitos sociais, controle de constitucionalidade, remédios constitucionais, cidadania. Com base nessa minha experiência, que eu considero a Constituição uma das pérolas universais. Em cada aula, em cada texto, em cada livro, em cada palestra, eu a defendo. Porque, como nenhuma outra, ela estabeleceu um ponto de partida para todos e todas, sejam nacionais ou migrantes, nada está ao lado ou acima da Constituição. A Constituição Federal de 88 é suprema. Honra-me, de modo elevado, registrar meu nome, nome de professor, na defesa da Constituição Federal. E com ela, a defesa da própria democracia, da pluralidade, da diversidade. Tenho certeza de que escolhi o lado certo da história. Parabéns a todos e todas. Parabéns, sociedade brasileira, pela sua Constituição Federal de 1988. Um forte abraço. Felicidades. E viva a democracia.